Ela sonhou, né? Ela sonhou com a parede dela, né? Pintada com aranha. Olha! Olha que coisa! Ela sonhou, deixa eu ver aqui o som, como é que tá? Ela sonhou que a parede dela estava pintada com a figura de uma aranha. Bem, a aranha no mundo espiritual é mulher ruim. Então deve ter alguma mulher ruim se aproximando de você. É pior do que cobra às vezes, tá? Então, se tá pintada na parede, era a parede da onde? Era do quarto? Era da sala? Se for do quarto, é na vida pessoal, do casal. Se for na sala, é na vida social. Se for na cozinha, é no seu trabalho. Então tem uma mulher ruim e planejadora a ir por perto. Então esse sonho aí que você sonhou com uma aranha pintada era a mesma coisa como se houvesse uma aranha. Então é gente ruim e é ligada ao sexo feminino. Homem também tem um instinto mau. Mas no mundo dos sonhos, a aranha é mulher ruim. A mulher destruidora. Essa mulher destruidora às vezes ataca outras mulheres. Por inveja, por ciúme. Às vezes tentando tomar o marido, às vezes não. Às vezes é só porque ela não aceita você ser feliz. É. Então cuidado com as amigas, porque dentro delas talvez tenha uma aranha. Agora tem que ver aonde estava essa aranha. Aonde estava essa aranha é aonde a amiga vai atacar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Repreende essa aranha em nome de Jesus. Para vencer uma aranha, pastor, no mundo espiritual. O senhor falou ontem que você pode usar os animais da alma. Então assim, para vencer uma aranha, quem quer que coma uma aranha é quem quer que coma uma aranha, hein? É você ter que virar um réptil, né? Uma cobra, né? Uma lagartixa. Veja aí os animais da alma, o joelho de Assis. Você pode usar os animais da sua alma. Então para enfrentar uma aranha, você tem que se virar no predador da aranha. Para você enfrentar uma cobra, você tem que virar no predador de uma cobra. Foi a instrução que eu dei ontem, foi antes de ontem, né? Domingo. Sobre os animais da alma e como você pode usar o animal da alma para vencer seus inimigos físicos e espirituais, tá? E falei mais na história de Israel, na história da antiga Índia, na história da antiga China, na história dos antigos, né? E no céu, na Bíblia mesmo, como usar essa roupagem da alma para vencer todos os males. Até para ser boa vendedora, ser boa esposa, foi ótimo. Roupagem da alma, tá? Você pode usar, por exemplo, pastor, eu sonhei com uma cobra. Sim. Como é que eu venço essa cobra? Primeiro orando, buscando a Deus, repreendendo essa demônia ou demônio. Mas você pode virar uma águia. Ah! O que é isso, pastor? É uma águia. Ah! Não faz assim, né? Aí você come essa cobra safada. Entendeu? Ah! É, mas se você vê uma cobra, aí você vira uma pombinha, a cobra come a pombinha. Ah! Ai, que pombinha gostosa! Entendeu? Foi o estudo de ontem, né? Sobre a roupagem da alma, como utilizar o seu animal interior. Jó Wilson de Assis. Como usar o seu animal interior. Jó Wilson de Assis, tá? Ok? Que Deus te abençoe e te bendiga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.